Música Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Eu sou o Tatá, Tassi do Coutinho, da comunidade Javenice Comunidade de renovação da Arquidiocese de Pouso Alegre Eu com muita alegria e satisfação que estou aqui com vocês Nesse Congresso Teológico de Pinomatologia Uma iniciativa importante para tratar de um tema tão vasto E tão importante na Igreja como é o Espírito Santo Sobretudo para a corrente de graça, de renovação carismática Que tem como característica a experiência desse próprio Espírito Cabe a mim falar nesse breve espaço, e serei muito breve realmente Falar sobre o que é chamado na renovação carismática De documentos de Malines Os documentos de Malines são importantes porque eles De uma certa forma criaram uma espinha dorsal de reflexão teológica E pastoral para a renovação carismática Os documentos de Malines Eles foram produzidos por iniciativa do cardeal Suínez José Leão Suínez O cardeal arcebispo de Malines na Bélgica Que foi o primeiro assessor eclesiástico para a renovação carismática Nomeado pelo Papa Paulo VI Preocupado exatamente com o andamento teológico da renovação Por causa de toda a questão da experiência carismática Suscitar algumas dúvidas, algumas incertezas O cardeal tomou como iniciativa juntar alguns teólogos Alguns consultores importantes em Malines E produziu alguns documentos chamados de documentos de Malines Na realidade são seis documentos Esses seis documentos tratam de assuntos importantes Para a renovação carismática A exceção de um deles, que é o quinto documento Que trata da natureza e a graça Uma unidade importante Esse documento, de fato, o quinto documento Não trata da renovação carismática católica Trata de outros aspectos da teologia Mas são seis documentos de Malines O primeiro documento, que foi publicado em 1974 E depois foi uma segunda edição em 1984 E agora, recentemente, no final do ano passado Nesse ano, foi publicado pela renovação carismática do Brasil Pela editora da renovação carismática do Brasil Que é chamada de documento de Malines I Que tem como título Renovação carismática, orientações teológicas e pastorais Esse documento é um documento importantíssimo Porque trata do começo da renovação Em 1974, quando as questões ainda estavam bastante quentes Era uma novidade A igreja não sabia o que fazer com a renovação A questão dos termos, como é que faz Carismo, a dom de línguas Então, o Cadeau Sweeney se reúne em Malines Alguns teólogos, eu vou citar alguns deles O Carlos Aldunati, do Chile Salvador Carrilho Ralph Martin Albert Molion Frade, na época, e depois se tornou bispo Herbert Millen, que é um dos grandes Pernatologistas da igreja Estava presente Verônica O'Brien Kelly Hannigan, que está no começo da renovação carismática Esse grupo se ajunta e produz esse documento Sob orientação de Cadeau Sines E ainda foram consultados, ou foram tidos como consultores desse documento Alguns teólogos importantes na igreja Ives Congar O próprio René Laurentin José Radzinger O futuro Bento XVI E entre outros Que estiveram lá Walter Kasper Cadeau hoje Foram consultores desse documento Doce documentos de Malines Esse que teve maior impacto Foi publicado no Brasil Inicialmente pela Loyola As duas edições E agora pela renovação Quem teve a iniciativa de trazer esse documento ao Brasil Foi o padre Eduardo Dogert Que patrocinou esse documento e a sua difusão no Brasil É um documento básico para a renovação carismática De acordo com Reinaldo Bezerra Que estava desde o começo na renovação É um dos pioneiros da renovação Ele afirma que esse documento que nós temos no Brasil Ainda é pobre em relação a um documento original Que tem alguns comentários que são acrescentados ao texto que nós possuímos Mas o texto que nós possuímos É um texto já bastante completo E bastante importante Para a renovação carismática Esse é o chamado de Malines 1 Ou Orientações Teológicas e Pastorais Para a Renovação Carismática Depois em 1978 Foi publicado um segundo documento Esse segundo documento de Malines É chamado Ecumenismo e Renovação Carismática Orientações Teológicas e Pastorais É um documento que trata da textão ecumênica Como no primeiro documento já era citado Que a vocação da renovação carismática é o ecumenismo O Cardinal Sweeney vai expandir essa reflexão Nesse segundo documento O documento sobre o ecumenismo Existe de fato uma vocação na renovação carismática Para o diálogo ecumênico Para estarmos juntos, nós os cristãos Num ecumenismo espiritual Fundamentado na oração e não na discussão teológica E não nas discussões dogmáticas Baseado na oração e na experiência comum Que nós possuímos em relação ao Espírito Santo Então o Cardinal Sweeney, já em 1978 Já vai publicar esse documento Dando uma orientação a respeito Do procedimento ecumênico dentro da renovação E isso é necessário Porque houve uma certa época Que a renovação se distanciou do diálogo ecumênico E acabou formando em alguns lugares Quase que uma aversão ao ecumenismo A estarmos juntos como irmãos Numa mesma caminhada Agora recentemente, sobretudo por causa de iniciativas Semelhante ao Somos um do Rio de Janeiro Um em Cristos Que é um serviço interessante para o ecumenismo Com iniciativas desse jeito A renovação carismática tem se aproximado novamente Do diálogo ecumênico Mas o segundo documento É o documento voltado para o ecumenismo Um terceiro documento Que foi publicado em 1979 Esse documento é interessante Porque é um documento feito em duas mãos Dom Helder Câmara E o cardeal Sines Dois cardeais Conversam sobre o serviço ao homem O nome do documento é Renovação no espírito e serviço ao homem É uma aproximação Porque a grande acusação De que a renovação carismática É alienante E não se preocupa com a questão social Com o serviço do homem E o cardeal Sines Se aproxima de cardeal Helder Helder Câmara E compõe um documento muito interessante Um livro muito interessante São textos alternados E que mostram A partir de pontos de vista diferentes A comunhão de ideais Afinal de contas É o homem Que deve ser assistido Servido E nós não podemos esquecer disso Esse tema tão candente E foi discutido inclusive no concílio Porque o cardeal Sines Foi um dos moderadores do concílio Portanto é uma pessoa de grande importância E grande influência na igreja E o cardeal Dom Helder Câmara Também é bem conhecido Por sua posição Por sua batalha Por sua luta Em favor dos pobres Então esse documento É um documento bem interessante Sobretudo Para esse tempo nosso agora Hora esse tempo Que precisamos rediscutir Essa questão Do papel social Da posição Do engajamento social Dos membros da renovação Das comunidades de renovação Não podemos deixar isso de lado Depois foi feito Um outro documento O documento 4 Esses três documentos iniciais A renovação carismática Orientações pastorais Teológico pastorais Sobre o ecumenismo E sobre o serviço do homem Nós temos traduções no Brasil Feitas pela Loyola E se não me engano O serviço ao homem Foi publicado também Pelas Paulinas Agora Daí pra frente Nós não temos Mais traduções no Brasil A renovação carismática E o poder das trevas É o documento 4 De Malines Foi publicado em 1982 E trata das questões Do mal Satanás A influência do mal As tentações O poder do mal Que eu acho que é um documento Que nós deveríamos revisitar Revisitar Porque Hoje Existe um certo distanciamento Do ensinamento Tradicional da igreja Em relação a isso E esse é um documento Pouco conhecido Que valeria a pena Nós retomarmos A partir dele É claro que as coisas avançaram Hoje em dia Sabe-se um pouco mais Sobre isso Mas valeria a pena Retomar esse documento Para Iniciar um diálogo Mais fecundo Em relação a esse tema Tão controverso Sobretudo nesse tempo Que nós estamos vivendo De pandemia Nesse tempo tão controverso Esse tema tão controverso Que é o tema do mal Depois O quinto documento Publicado em 1986 É Natureza e graça Uma unidade vital Esse documento Não tem nada a ver Com a renovação Não se trata Da experiência De renovação carismática Portanto Foi um documento Que em algumas listas Inclusive de Malines Nem aparece Aparece cinco documentos E não aparece Esse documento Como um documento De Malines Mas foi produzido Em Malines Foi traduzido Para o inglês E foi publicado Por uma editora inglesa Uma editora norte-americana Então não é um livro Assim Dentro das realidades Da renovação carismática E o Malines 6 Publicado em 1986 É sobre O repouso no espírito O título é Um fenômeno controverso Repouso no espírito O repouso no espírito É um fenômeno De fato controverso Nós vamos ter Posições diferentes Em relação a esse A esse fenômeno Que acontece Dentro da renovação carismática Esse é um livro pouco divulgado Tem tradução em português Mas ele é pouco divulgado E tem-se pouco Fala-se pouco Sobre esse fenômeno Mas o Cardial Finis Publicou também Um estudo a esse respeito Com algumas posições Que vão provocar Algumas divisões Algumas discussões Já que o Cardial Finis Não era muito próximo Desse fenômeno Dessa manifestação Exprime isso claramente Nesse livro Mas é um dos documentos De Malindes Então nós temos Seis documentos de Malindes Um publicado em 74 Orientações Teológicas E Pastorais Um publicado em 78 Ecumenismo Em 79 A renovação Ao serviço do homem Em 82 A renovação E o poder das trevas Em 86 A natureza e graça Que não tem nada a ver Com a renovação E 86 Também A questão do repouso No espírito Eu acrescentaria Um outro documento Estive conversando Com o Reinaldo Bezerra Esses dias Na internet E perguntava para ele Se isso seria interessante Citar esse documento Esse livro Também como um documento De Malindes E nós chegamos A conclusão Que valeria a pena O livro Do Cardial Finis Chamado O Espírito Santo Nossa Esperança Esse livro Que também foi publicado Na edição portuguesa Chamado Como um novo Pentecostes Como uma interrogação Como se fosse um novo Pentecostes Podemos ver a renovação Como um novo Pentecostes Então o título Em português Na edição portuguesa Era Como um novo Pentecostes Então Esse livro O Espírito Santo Nossa Esperança Ou como um novo Pentecostes É um livro Que está bem dentro Do espírito Dos documentos De Malindes E trata De uma maneira Abrangente Sobre a experiência Pentecostal Sobre a experiência Carismática Que a igreja Que a igreja faz Até os dias de hoje Tem alguns pontos Bem fortes Da posição Do Cardial Finis Mas de um modo geral O livro Ele pode ser Encaixado Dentro do espírito De Malindes Com as intenções Com a intenção De dar um corpo Doutrinal A renovação Carismática Católica Então vale a pena Conhecer os documentos De Malindes Esses documentos Tiveram influência Sobretudo o primeiro Tiveram uma grande influência Na formação Da renovação Carismática A renovação Carismática Enquanto um movimento Eclesial Está se esforçando Para republicar Esses documentos Também o grupo Centro de Estudos Renovação no Espírito O CERN Está fazendo um esforço De publicar Todos os documentos Também E disponibilizar Esses documentos Marinos Para o estudo Daqueles que vivem Participam Experimentam Essa corrente De graça De renovação Na comunidade Da igreja Dentro da igreja Então é isso daí Muito pouca coisa Um direcionamento Somente Vale a pena conhecer Os documentos Agora o número 1 Foi republicado Agora os outros Nós só encontramos Aí nos CEBUS E aí nas bibliotecas Mais antigas Da renovação Carismática Uma alegria Estar com vocês Espero ter feito Uma contribuição Que seja útil Muito obrigado Pela atenção Novado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Tchau 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 Tchau